Antes de tomar um vinho, você tem que cheirar o vinho, sentir o aroma do vinho, pra saber se o vinho é de boa qualidade ou não. Eu confesso a vocês que eu cheiro o cheiro e não vejo diferença nenhuma. Alguma coisa tem de errado, ou comigo, ou com os vinhos que eu tomo. Mas enfim, só que depois eu vou mandar pra um casal aí pra terminar de degustar o vinho, porque dizem que quando se abre uma garrafa de vinho, tem que tomar até o fim, porque senão dá azar. É verdade. Vou mandar pra alguém aí, tá? Pra terminar de... Mas antes disso, tem uma carta aqui que eu recebi e me pediram pra que eu lesse essa carta pra vocês. Tá escrito aqui... Mas antes disso, tem uma carta aqui que eu vou mandar pra vocês. Também é uma carta aqui que eu vendχoranto pro meu 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 sou. Mais tanto, tanto venhe voilà. Eu,ージайте, eu não tenho uma cara que eu não tenho nem nunca, que eu não tenho nada. Se afim de ver, é sol, é sol. Vídele luci-n mesul mare, de solenote lá em América, parede-n o sol e lãmpare, la mea caixinha de unélica. Pardone-lhe o que é a ragazza, que é o que é verde com o meu maré Vou-lhe em profissão na vaga, que lhe crede-te afogar Te vou lhe abraçar, mas tanto, tanto beça Eu não cantei, não mais, deixou-me, eu sou-me, eu sou-me, eu sou-me, eu sou-me, eu sou-me, eu sou-me Eu não cantei, não mais, deixou-me, eu sou-me, 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 eu sou-me E com um pouco de truque com a amiga Vai se tornar um outro Com os olhos que te guardam Assim vicinos e veros Vai se escondar as palavras No fundo nos pensamentos Mas se torna tudo pequeno Enquanto as notas lá na América De volta e vede na tua vida E é trocinha de um metro Mas se é a vida que é feliz Não te penso, pois, tanto Mas se sentiva já feliz E recomeja o seu canto Devo não venha De volta e vede na tua vida De volta e vede na tua vida De volta e vede na tua vida Que é só me assolvendo e tivés De volta e vede na tua vida De volta e vede na tua vida De volta e vede na tua vida Aplausos De volta e vede na tua vida